Fala galera, aqui está falando Gledson Ferreira para mais um vídeo no canal, galera Hoje eu estou aqui fazendo mais um vídeo para vocês Espero que vocês gostem do vídeo que eu vou fazer Deixa o like aí, comente bem muito e compartilhe o vídeo Estou postando o vídeo um dia sim, um dia não E espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, possam compartilhar com seus amigos aí E vou fazer um desafio muito interessante, vem cá minha mulher Ela vai ver a minha mágica que eu aprendi Eu vou acender essa vela aqui dentro desse recipiente aqui E vou colocar água e vou mostrar a vocês que não vai apagar Está escutando que não vai apagar? Eu aprendi essa mágica e vou passar para vocês Vamos lá começar Vou ter aqui um fosco A água, como eu disse, o recipiente e a vela Eu vou acender agora Presta atenção aí Na minha mágica que tirou onda Olha Até o fosco não quer acender Vai dar tudo certo Desvira o palito, vai apagar Calma, vai apagar não Quer me ensinar Já vai no terceiro Eu aí Quero ver essa vela ficar acesa Tirou onda Gastei três fosco, mas consegui acender Agora já que a vela pegou Fica presta atenção aí Fica presta atenção aí Será que vai apagar? Será? Nossa, que incrível, né gente? Vou ir até o topo, ó Vou ser mostrado Tiro onda aí, ó Menino Aprendi muito bem essa mágica Ela fica com inveja porque ela não sabe, né? Ela não sabe É, né? Eu tiro onda na minha mágica aí, ó Vê aí, ó Olha aí direitinho Vê aí, ó Veja aí, pessoal em casa, viu? Ficou legal, né? Ficou legal, ó Tá vendo? Até aí eu tô admirado com a minha mágica, ó Preocupado, procura aí Só vou mostrar um segredinho, né? E ele não contou, né, gente? Não, nada de segredinho Nada de segredinho Tá aqui, ó Vê o segredo Tá entregando a minha mágica Tchau Estragou, tá? É mentira, pessoal Isso aqui é um É uma coisa que ela plantou aqui Pra desfazer a minha mágica Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem mais tanto like aí Me dê sugestão de outros vídeos Pra eu me fazer E até a próxima, galera Aqui, ó Pra vocês mostram a minha máscara Tá vendo? Consegui até tirar Da água Consegui tirar, velho Tá vendo? Agora eu vou botar pra vocês verem Que ela não apaga, ó Ih, apagou Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau